Isso aí, triste, triste, triste Camarada Gastando 2 milhões em hospedagem E os mesmos 2 milhões Mais ou menos ali É o que ele vai dar à população Mais de 2 mil pessoas parece, né? Que perderam tudo São mais de 40 mortos 200 desaparecidos Nossa, cena de filme Cena de coisa que a gente vê Vê assim em outros países, né? E pra mim É o início, cara, do fim É o início do fim O cara acabou de falar aí Eles vão implementar Eles já estão No regime E vão completar o implemento Quando eles completarem Não vai ter ninguém falando mais Desses caras Não vai ter ninguém falando deles Tudo vai ser normal Ninguém vai ter mais voz É isso que eles querem chegar Por que você acha Que ele tá indo lá Gastar esse dinheiro Sem medo de nada Sem medo daqui 4 anos Isso aí vira notícia O que vocês acham? O que que tá gastando tanto E não tá importando O que vai acontecer Não tá nem aí Não tá nem aí Pra nada 800 reais por pessoa 800 reais por pessoa 800 reais você não compra mil tijolos, velho Mil tijolos O cara que é o amor E aí você vê Pessoas Com mau caráter Defendendo essa atitude dele Aí ali É Nossa Defendendo o cara Aceita que dói menos Cara Olha lá São brasileiros São pessoas aí Que até votaram no cara Tá lá Tá lá Sem nada Perdeu tudo Quando você olha as imagens É tipo filme mesmo Que ele tem passando Arrancando as casas Nossa Muito 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 louco mesmo Muito louco Coisa que eu só vi em filme Que ele foi a polvera Arrebentando tudo E o carro vai dar 800 reais A cada pessoa 800 reais Você não faz uma compra no mercado 800 reais Não dá pra fazer uma compra Decente no mercado Não dá Decente não dá Tem pessoa que faz Esse valor aí É Porque é o que tem Mas é uma compra decente Você não se faz Com 800 reais É o que o cara vai dar Mas ele gasta 2 milhões em hospedagem 2 milhões Em hospedagem na Índia Sim São 2 milhões Cara 2 milhões Muda a vida aí Qualquer pessoa Né Qualquer pessoa Que tem um pouquinho de mente Pra Investir Pra Pra Fazer alguma coisa Ela consegue Se aposentar Aposentar O filho e o neto Com 2 milhões Nossa Você tá louco? Dá Dá Se você tiver Um mental Pra investir Isso dá Vamos lá Se você fizer O mínimo Com 2 milhões O mínimo Né No investimento Porque você não precisa Fazer nada 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 Esse vai te render Aí 20% ao ano Né Quase 20% Ao ano É E aí O camarada Tá gastando Lá em hospedagem Lá em hospedagem Obrigado.